Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Gurupi, Tocantins, para falar um pouquinho de Jets. Estou com a atleta Andressa, do Futsal Feminino. Andressa, como é que está sendo os jogos para você? Como é que está sendo participar do Futsal Feminino na edição 2022? Está sendo ótimo para mim, participando demais, participando de Jets na escola, Joaquim Pereira. Foi muito bom participar desse ano e quero agradecer a todo mundo que vem torcer, por nós e tudo mais. Andressa, jogar o Jets é uma oportunidade de se destacar, até porque quem ganhar a fase municipal vai para a fase regional. E aí você é mais uma participante disso. Aproveita para convidar a torcida, a família, os amigos para estar vindo no ginásio e prestigiar as finais nesta sexta-feira e também o Jogos Futsal Feminino. Sim, muito participante demais, ter participado aqui. Quero chamar a torcida, a família e tudo mais, fazer torcer a sexta-feira na final. Vai ser muito bom todo mundo que está sendo. E é isso, muito obrigada pela participação. Beleza. Falei com o atleta Andressa. Andressa, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu futebol. Continua essa pegada e até mais, gente. Valeu.